Boa noite, veja no Jornal da Câmara de hoje. Vereadores apreciam cinco proposições, entre elas a que proíbe o comércio e o uso de fogos de artifício. O que a gente quer é tirar os fogos com estampido, com maior concentração de pólvora. Resultado de exame do colo do útero deverá ser entregue 30 dias após a coleta. Para que seja diagnosticado ou não a necessidade do tratamento. E ainda a alteração de uma lei que concedia incentivos a empresas de máquinas e equipamentos para frigoríficos. Para que possa buscar novos investimentos e aumentar sua produção na cidade de Passo Fundo. E no segundo bloco, uma entrevista sobre o primeiro prêmio literário. Na sessão plenária de ontem foram apreciadas cinco proposições. Entre elas a que proíbe o comércio e o uso de fogos de artifício que produzem estampido. O projeto de lei é de autoria do vereador Rafael Colucci. Na tribuna ele defendeu a aprovação do texto. O que a gente quer aqui nessa questão desse projeto não é proibir toda manifestação de fogos de artifício na cidade. O que a gente quer é tirar os fogos com estampido. Com maior concentração de pólvora. Não é só pelos animais. E vocês vão ver nas imagens. E se depois disso, mesmo assim, vocês quiserem votar contrário, assim pode se manifestar. Me quer essa? Com certeza, o primeiro passo nosso é a questão em defesa dos animais por ter a audição muito superior aos seres humanos, tanto os gatos quanto os animais. Olha aí, isso aí, vereador Tchekinho, é uma criança que depois de usar um anuseio de fogos de artifício, aquele com concentração grande de pólvora, aconteceu isso aí, queimaduras de terceiro grau. Os animais também, pessoal. E não é só os cachorros machucados, enfim, que saem desenfreados numa correria, são atropelados pássaros. Hoje nós temos inúmeros pássaros silvestres em extinção, tanto no Estado quanto no Brasil. E somente do estampir do vereador Rude, ele já acontece isso daqui, ó. Não podemos esquecer também daquelas pessoas que estão enfermas no hospital. Crianças, idosos, que geralmente não têm escolha, têm que aguentar o barulho. O projeto foi aprovado com os votos contrários dos vereadores Pedro Danelli e Matheus Vesp. Minha justificativa e o motivo pelo qual voltei contrário é tão somente o motivo jurídico, formal, haja vista que, conforme o artigo 170, inciso 4º da Constituição, que diz sobre a livre iniciativa, afirma que não há possibilidade de intervenção estatal, e no caso estão sendo um ato público, em matéria econômica. Por isso, mantendo essa linha de iniciativa, embora parabenize pela matéria do projeto, que visa atender aspectos importantes dos animais, meu voto é contrário. Muito obrigado. O Parlamento Municipal também votou uma matéria do vereador Saúl Spinelli. A partir da sanção do prefeito, o resultado do exame do colo do útero deverá ser entregue 30 dias após coleta. O projeto de lei determinando esta obrigatoriedade foi aprovado de forma unânime. O parlamentar apresentou dados alarmantes da doença no país, o que justifica ainda mais o projeto apresentado por ele. Hoje, no Brasil, nós temos o óbito de 70 mil mulheres vítimas de câncer, e os dois principais cânceres que temos, que atingem as mulheres, é o câncer do colo do útero e também o da mama, que são cânceres considerados curáveis, desde que de forma precoce sejam tratados. A mamografia e o exame de Papa Nicolau, ele deve ser feito imediatamente na solicitação do ginecologista, para que seja diagnosticado ou não a necessidade do tratamento. O socialista lembrou a lei federal que prevê prazo para o início do tratamento, porém, para ele, o município precisa apenas realocar recursos para melhorar a oferta do exame preventivo e, em consequência, diminuir a procura pelo tratamento. O que tem que se fazer é trabalhar, relocar recursos. Nós temos hoje 56 milhões investidos na saúde em 2016, o que é 17,6% do orçamento, quando, na realidade, o obrigatório é 15% pela Constituição. Recursos tem, nós temos que priorizar esses recursos para o diagnóstico, que é mais barato, porque se for diagnosticado de forma precoce o câncer, além de nós curar a paciente, nós vamos gastar menos. Por quê? Porque foi descoberto precocemente, provavelmente, às vezes, o tratamento sem necessidade de internação e tantas outras coisas que os médicos têm nos colocado através das conversas que a gente tem tido com vários médicos para pegar informações. Nós já temos uma lei federal, da autoria do deputado Beto Albuquerque, que prevê um prazo de até 60 dias para iniciar o tratamento após o diagnóstico. Temos que, então, agora avançar no diagnóstico e também trabalhar com a rede pública na questão da consulta com o ginecologista. As mulheres, elas devem anualmente procurar o seu ginecologista. E a rede pública tem que, através de políticas públicas, potencializar e proporcionar que as mulheres tenham esse atendimento de forma rápida, eficiente, para que o tratamento, se necessário, seja feito a tempo de curar e dar a qualidade de vida que as mulheres precisam. A Câmara aprovou ainda a alteração de uma lei de 2011 que autoriza a concessão de incentivos econômicos e fiscais para uma empresa de máquinas e equipamentos para frigoríficos. Os vereadores Cláudio Rufa Soldá e Matheus Vesp votaram contra. Os detalhes desse texto com o líder do governo, Alex Necker. O município de Passo Fundo vem, nos últimos tempos, buscando novos investimentos, garantindo a vinda para a cidade de empresas. Isso aconteceu no passado e continua a busca para que isso aconteça efetivamente cada vez mais, porque o momento econômico existe. No caso dessa lei, uma empresa que já está instalada em Passo Fundo há um bom tempo e que agora solicitou à Secretaria, à Prefeitura Municipal, uma mudança na sua relação com a área para que possa buscar novos investimentos e aumentar a sua produção na cidade de Passo Fundo. O momento econômico exige que nós possamos fazer alterações que beneficiem a geração de emprego e renda na cidade de Passo Fundo. Então é nesse sentido que essa lei vem para a Câmara, para que nós possamos alterar a lei, possibilitando que a empresa possa utilizar a área onde ela está sediada, que é uma área do município, que foi concedida, para buscar financiamentos e, dessa forma, aumentar a sua produção e gerar mais emprego e renda na nossa cidade. E hoje à noite vai ao ar o programa Sem Passo na TV. Nesta edição, o convidado é o médico-oncologista Álvaro Machado. O câncer é hoje ainda a segunda doença que mais incide sobre a população brasileira. A primeira são as doenças cardiovasculares. Mas a tendência é que o câncer venha a ser a principal doença na população brasileira nas próximas décadas, provavelmente já na próxima década. Nós temos hoje cerca de 600 mil diagnósticos por ano de câncer no Brasil. Isso é muita doença e, infelizmente, é uma doença que traz um custo muito elevado. Não só financeiro, a gente sabe que o tratamento do câncer é um tratamento caro, mas um custo pessoal, um custo familiar, um sofrimento muito grande. E a grande arma para a gente diminuir tanto a incidência quanto a mortalidade pelo câncer ela passa um pouco pelos nossos hábitos diários. E no segundo bloco, uma entrevista sobre o primeiro prêmio literário. Não perca! A Câmara de Vereadores está com você. Está com a Verônica na consulta médica. Vai junto com o Cauã para a escola. Acompanhe o seu arsério e a dona Conceição durante o lazer. É pelo seu bem-estar que a Câmara trabalha. E é com a sua presença que vamos fazer mais pela nossa cidade. Vem participar. Vem transformar. Vem acontecer. Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Transformando a vida de todos nós. O samba já foi proibido no Brasil. Hoje é uma importante manifestação cultural. As religiões de matriz africana também já enfrentaram preconceito. O problema é que pouca coisa mudou. Os cultos afro-brasileiros fazem parte da nossa herança cultural. Mesmo assim, são os principais alvos do racismo na religião. Denuncie a discriminação. Não importa a sua crença. Acredite no respeito. Que os museus de artes visuais Ruth Schneider e histórico regional estão sob risco de interdição. Isso porque o Ministério Público Estadual ingressou com uma solicitação em razão da estrutura comprometida dos locais. Para o Ministério Público, eles apresentam risco à integridade das pessoas e ao acervo existente. O pedido também é conjunto a uma ação judicial contra o município que tramita desde 2013. A Prefeitura de Passo Fundo garantiu que o projeto de recuperação dos museus está concluído e que após o planejamento orçamentário será encaminhado para a licitação. E o Jornal da Câmara fala agora sobre o primeiro prêmio literário da cidade de Passo Fundo. A jornalista Paula Petrini recebe o secretário municipal da cultura, Pedro Almeida, e tem os detalhes. Em ano de jornadas literárias, os 160 anos de Passo Fundo passam a ter ainda mais significado. E para oferecer uma programação diferenciada, a Prefeitura lançou o prêmio literário Cidade de Passo Fundo. Secretário, a ideia é valorizar a produção literária local. Perfeito. Esse prêmio vem de encontro às demandas do próprio setor da literatura de Passo Fundo. Resgatando um pouquinho, em 2013 nós começamos a trabalhar no plano municipal de cultura e dentro dos dez setores que nós identificamos na cidade para fazer um desenvolvimento de cada setor, uma das demandas era o incentivo ao escritor de Passo Fundo. E aí, em virtude dessa demanda, nós criamos então um esboço do projeto de lei, através do prefeito Luciano, foi encaminhado à Câmara de Vereadores, lá no começo de 2016 ainda, e depois ele se transformou numa lei, então, criando o prêmio literário Cidade de Passo Fundo. Logo após veio o decreto, dando as diretrizes de como funcionaria esse prêmio, é um prêmio de R$ 20 mil, dividido em quatro categorias, e que vem de encontro a essa demanda de valorização e promoção do escritor nascido em Passo Fundo ou que tenha obras editadas aqui em Passo Fundo. Então, ele contempla essa demanda. Para que os nossos telespectadores conheçam um pouquinho mais sobre o prêmio literário Cidade de Passo Fundo, são quatro categorias. Isso. O que acontece? O prêmio é aberto, em cada edição podem ser escolhidas determinadas categorias. Nós temos a coordenação da professora Fabiane Burlamacchi, que é, inclusive, a coordenadora das Jornadas Literárias, contribuição também do professor Miguel junto com ela. E aí, a partir dessa discussão com eles, nós criamos, então, quatro categorias nesse primeiro prêmio, né? Não impede que em outras edições sejam outras categorias. O prêmio é aberto para isso. Então, entendemos que ele vai ser um grande incentivador, assim. Era um prêmio muito esperado pelos escritores de Passo Fundo, né? Nós somos a capital nacional de literatura, somos a capital estadual de literatura, temos o maior evento da América Latina em termos literários, que é a Jornada Nacional de Literatura, nós temos a nossa Feira do Livro, quer dizer, o setor já é bem movimentado nesse sentido, mas nós entendíamos que precisávamos incentivar o escritor da nossa cidade. Eu acho que o prêmio vem criar também um desafio para eles, no sentido de evoluir esse processo da escrita, né? Que é tão importante. Como o secretário disse, então, o prêmio é voltado para as pessoas que nasceram aqui em Passo Fundo, que moram aqui em Passo Fundo ou que têm obras publicadas aqui na cidade. Mas a gente quer saber como participar. É preciso ir até a Secretaria de Cultura, fazer inscrição? Tem uma ficha também para preencher, né, secretário? Perfeito. No site da Prefeitura, há todo um regulamento, né? Como fazer a inscrição. São cinco exemplares da obra que precisam ser entregues na Secretaria de Cultura, juntamente com a ficha de inscrição. Cada autor pode inscrever até quatro obras, uma por categoria, né? Então, o autor vai escolher a categoria que ele quer participar e o livro que atenda aquela categoria. E ele tem o limite de quatro obras para se inscrever no prêmio, né? Não há limite de obras no total. Então, as inscrições estão abertas. Abril no dia 22 de maio, vai até 1º de agosto, né? E contempla obras lançadas até dois anos atrás. Ou seja, de 1º de agosto de 2015 a 1º de agosto de 2017. O que estiver dentro dessas datas, né, de lançamento da obra pode concorrer ao prêmio literário, o primeiro prêmio literário Cidade de Passo Fundo. Nós teremos, então, depois a Comissão Julgadora trabalhando, a partir do dia 1º de agosto. E a divulgação do resultado será no dia 6 de outubro, dentro da programação da Jornada Nacional de Literatura. O que também é uma maneira de acreditar e dar visibilidade ao nosso escritor, né? Então, serão 12 finalistas, três por categoria, que serão anunciados no dia 6 de outubro na jornada. E logo após, um mês depois, durante a Feira do Livro de Passo Fundo, nós vamos escolher a data ainda, teremos, então, a premiação oficial dentro da programação da Feira do Livro de Passo Fundo. Como que é a premiação? Os prêmios são de R$ 5.000,00 por categoria, R$ 2.500,00 por primeiro lugar, R$ 1.500,00 para o segundo e R$ 1.000,00 para o terceiro. Mas o que vale, realmente, é essa questão da valorização como um todo. Isso vai repercutir em mídia, vai repercutir nas obras sendo conferidas pela população, enfim, indicadas para serem lidas, enfim, eu acho que o processo todo é o que vale realmente a pena, né? Sem dúvida. E também vale salientar que as inscrições são totalmente gratuitas, né, secretário? Só qualquer dúvida de qualquer escritor da comunidade, a gente deixa os nossos telefones da Secretaria de Cultura, né? O 3312 1426. E no site da Prefeitura tem todas as informações e os nossos funcionários também estão preparados para dar todas as informações possíveis. Alguém quiser passar na Secretaria também, pessoalmente, já se informar, a Secretaria fica do lado do Teatro Municipal e durante o período todo, agora, amanhã e tarde, com o novo horário da Prefeitura, e estamos à disposição para fornecer todas as informações possíveis para que a população conheça e os escritores participem conosco do Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo. E a gente vai aproveitar, então, a vinda do secretário até a TV Câmara para falar de outros dois editais que também estão abertos, além do Prêmio Literário Cidade de Passo Fundo, há outras duas modalidades também que o pessoal que está assistindo o nosso telejornal pode participar. Perfeito. Nós temos a edição de um concurso chamado Clique 160, que é dentro das festividades dos 160 anos de Passo Fundo, que nós vamos escolher, então, 20 fotografias oficiais do município. Esse é um concurso voltado a fotógrafos profissionais, mas também amadores, amantes da fotografia, que gostam de fotografar, enfim, estão aptos a participar desse concurso. Já está aberto as inscrições, também vai até dia 1º de agosto, e depois haverá um júri técnico que fará a escolha das 20 fotografias, que virarão, na verdade, cartões postais da cidade, serão usados na divulgação oficial do município para os próximos anos. Nós também pretendemos fazer uma exposição das 20 fotos até o final do ano, então vai valorizar também a cidade, que está tão bonita, com os novos espaços públicos. O tema é Passo Fundo 160 anos, então vai da criatividade também de cada fotógrafo em retratar o que represente melhor a nossa cidade nesse momento festivo que ela vive dos 160 anos. E outro concurso que nós temos aberto, outro edital que nós temos aberto, é um edital voltado às artes visuais, que vai escolher, então, oito exposições que vão girar a cidade em alguns espaços públicos. Também uma oportunidade para os nossos artistas visuais, no caso, de estar expondo seus trabalhos através de um incentivo também financeiro e todo o apoio logístico da Secretaria de Cultura. Então, são editais inéditos para a cidade, é um modelo que nós queremos adotar daqui para frente, criar mais editais voltados à cultura. Eu acho que isso é um mecanismo importantíssimo, democrático, que facilita o acesso do artista e da comunidade às obras de maneira geral. Prefeitura, então, incentivando cada vez mais a cultura aqui em Passo Fundo. Secretário, obrigada pelas informações e uma ótima noite a ti. Obrigado, Paula, obrigado. Estou sempre à disposição para que a gente possa estar divulgando as coisas da cultura e vamos em frente. A cultura precisa muito do nosso apoio, do nosso incentivo sempre. Ressaltando, então, o site da Prefeitura, onde estão todas as informações que a gente trouxe aqui nesta entrevista, é o www.pmpf.rs.gov.br. E o Jornal da Câmara de hoje termina aqui. Uma boa noite para você e até a nossa próxima edição. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta